boa tarde gente quase boa noite já né o sol já tá se pondo lá e eu fazendo mais um vídeo aqui acho que ainda dá pra ver no vídeo ainda né também o turvinho já mas motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui tem muita gente perguntando pra mim o danir mas a sua pimenta ela é tão limpinha você gosta de carpi deixar bem limpinha bem cuidada porque esse mato que você deixou no meio essa fachada de mata aí de carrapicho tá esfriando ficando feio porque o motivo vou explicar pra vocês aqui o motivo é porque aqui pra baixo tem outros é outra qualidade de pimenta ali ó lá embaixo tem bastante pimenta é outra qualidade é pimenta picante pimenta que arde e aqui pra cima é pimenta de cheiro pimenta que não arde aí a gente deixa esse espaço aqui no meio pra evitar por que porque as abelhas elas fazem a polonização nas flores das pimentas picantes as pimentas ardidas né aí ela vem passa flor da pimenta de cheiro aí é onde passa o ardor da pimenta ardida com a pimenta de cheiro e a gente deixando essa faixa aqui no meio a pimenta ajuda muito você deixa aqui um espaço de 5 metros aqui ajuda muito pra não arder a pimenta de cheiro certo gente está explicado acho que deu pra entender né ali é tudo pimenta que arde e aí passa quando as abelhas faz o processo de polonização elas passam o ardor pra pimenta de cheiro então aqui deixando esse espaço aqui ajuda bastante e muito certo gente estou fazendo esse vídeo aqui já meio preocupado já está escurecendo mas eu acho que dá pra ver ainda eu quero pedir pra vocês que não é inscrito no meu canal aí se inscrever compartilhar meus vídeos aí dá uma força aí pro meu canal crescer estou precisando que vocês me ajudem aí certo gente dá um joinha aperta lá o sininho dá um like aí quando você apertar o sininho vai aparecer todas em cima aí você clica em todas todos meus vídeos que eu fizer aqui vai aparecer aí no seu celular aí quando eu postar um vídeo aqui já aparece aí no seu celular que foi postado um vídeo meu certo gente estamos aqui pleno feriadão dia 15 de novembro de 2019 meu nome é Odenir Martimiano o nome do meu canal é alegria de voltar para as raízes compartilha com seus amigos e pede pra inscrever aí meu canal aí certo gente muito obrigado um abraço boa noite boa noite boa noite Tchau.